Olá, pessoas! Amanhã é Halloween e eu vim aqui para trazer um vídeo sobre livro versus série, que na verdade agora é HQ versus série de O Mundo Sombrio de Sabrina. Apesar de que na abertura da série diz que é baseado nos comics, muita gente não sabe que a série foi baseada em comics que foram produzidos a partir de 2014, mas eu vou explicar toda essa história de como surgiu e tudo mais nesse vídeo. Eu vou tirar dúvidas também do que aconteceu com os pais da Sabrina, qual é a real história por trás da Madame Satan, quem morreu de verdade nos comics, e enfim. Não se esquece de se inscrever no canal, porque eu sei que muita gente que está assistindo não é inscrito aqui, e já comenta aí embaixo qual seria o seu familiar, se você tivesse um, se você fosse um bruxo, uma bruxa. Caso você tenha alguma dúvida que eu não respondo nesse vídeo, porque eu vou falar muitas coisas, que serão muitas respostas, que vai clarear muito a mente de vocês. Caso eu não responda alguma pergunta, você pode perguntar aí embaixo, que eu vou responder, ou talvez eu responda em algum outro vídeo, não sei, vamos ver. Não esquece de deixar seu like aí embaixo também. Esse vídeo vai ter spoilers a partir de certo ponto, eu vou avisar quando os spoilers começarem, então não se preocupe, você pode assistir até vir o aviso, ok? Bom, os primeiros quadrinhos da Sabrina surgiram lá nos anos 60, que ela fazia parte dos quadrinhos do Artie Comics, que ela era apenas uma personagem que fez uma participação, ela fez muito sucesso, então ela ganhou as próprias comics. Os quadrinhos dela eram dos anos 60, então eram mesmo naquele estilo bem retrô, assim, e esses Artie Comics que inspiraram Riverdale. O Roberto Aguirre Sacassa, ele é o criador dos quadrinhos dos anos recentes, que teve o remake dos quadrinhos, e ele também já trabalhou para a Marvel e tudo mais. Ele é também o mesmo criador da série O Mundo Sombrio de Sabrina, que nós vamos comparar neste vídeo. Ah, a versão antiga dos quadrinhos, lá dos anos 60, tem muito mais a ver com a série dos anos 90, até porque, quando a série dos anos 90 surgiu, esses quadrinhos que deram origem a essa série atual não existiam. Essa série de quadrinhos atuais, que começou a ser publicada em 2014, continua sendo publicada hoje em dia, só que ela não tem exatamente uma data certa, uma periodicidade de publicação. Então, assim, a última edição que foi publicada foi a oitava, e até agora a gente não teve a nona, mas é claro que vai ter a nona, tá inscrito no final da oitava, que vai continuar, já tem o nome, a capa, só que não se sabe quando que ela vai ser publicada. Aqui no Brasil ainda não tem tradução, porém, o selo Geektopia da Novo Século vai publicar a tradução. Eu entrei em contato com eles, mas eles não me responderam para me dizer quando que vai ser, então eles estão perdendo uma oportunidade, e é isso aí. Ah, e no final de cada revista dessa Sabrina atual, tem uma história da Sabrina antiga, então quem não teve a vivência da Sabrina antiga, legal, porque pode conhecer um pouco mais dela. Eu achei os quadrinhos muito legais, eu achei o traçado muito bonito, assim, o estilo do desenho, é todo ele meio em tons de laranja, assim. Só que você não tem muita profundidade dos personagens, é bem superficial, o que você sabe mais é da Sabrina mesmo, e você sabe bastante da história dos pais dela, mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente quando eu vou falar sobre spoilers. Nos quadrinhos você fica meio que com pena da Sabrina, porque você sente que ela é meio que sozinha no mundo, as tias dela são bem distantes, elas são bem chatas, só o Ambrose que dá bola pra ela, assim, que é o primo dela, ele realmente se importa com ela e tudo mais, e tem o Harvey, né, que é o namorado dela, mas ela não tem amigos, a Rosalind, ela existe nos quadrinhos, mas ela é meio malvadinha, assim, meio vilã, mas, assim, ela não faz nada diretamente pra Sabrina, mas ela só é aquela menina popular meio invejosinha. Os quadrinhos se passam nos anos 60 e tem as datas dos acontecimentos, inclusive tem várias referências aos anos 60, ela tem um pôster dos Beatles no quarto dela, ela tá lendo um livro da Shirley Jackson, que é a autora da Assombração da Casa da Colina, que é o livro que deu origem à maltação da residência Rio, mas, enfim, eu achei isso muito legal. E o Harvey, ele mora em uma rua chamada Elm Street. A série, inicialmente, ela ia ser feita pra CW, assim como Riverdale, só que ela acabou sendo produzida pela Netflix e ficou na Netflix mesmo, e foi feita em duas partes, o que a gente tem disponível na plataforma é a primeira parte, que são 10 episódios, a segunda parte já foi produzida, se não me engano foi gravada em paralelo mesmo, com a primeira parte, e o final fica super aberto pra ter a continuação mesmo, e ia ser pra CW como Riverdale, porque, como eu já disse, é do mesmo criador. Eu tava falando sobre o ano que se passa os quadrinhos, na série não tem linha temporal certa, porque, assim, muita gente, na verdade, acha que ela se passa nos anos 80, só que o que caracterizaria os anos 80 seria mais, assim, os objetos da casa, a TV de tubo, as roupas que eles usam, os carros, talvez, o fato deles falarem de The Fly do Cronenberg, que é de 86, e de eles citarem o Neil Gaiman, que começou seus trabalhos em 84, faz a gente pensar que se passa nos anos 80, só que o Harvey tem um iPhone, então não tem como a série se passar nos anos 80, eu acho que isso é legal, porque você não sabe bem quando a série se passa, isso torna ela interessante, e bem atemporal mesmo, assim, você pode assistir em qualquer época, ela não vai ser ultrapassada. Os personagens da série são incríveis, tem muito mais personagens na série do que na HQ, e é muito legal porque todos eles têm uma trajetória, eles têm uma história legal, mesmo que eles não sejam tão relevantes, assim, para o contexto geral da história, todos eles são bem interessantes, bem legais. Uma coisa que eu achei incrível na série é que todo episódio é utilizado uma aberração cromática em várias cenas. A aberração cromática, basicamente, muito resumidamente, é a dispersão que a curvatura da lente causa na imagem. Então, assim, a imagem mais perto da borda, ela fica com um efeito de cores do arco-íris. É como se fosse o Prisma, quando bate a luz branca nele, e ele decompõe a luz que fica um arco-íris. Então, em muitas imagens da série, no fundo, ou em algumas cenas especiais na borda, fica uma cena meio com cores distorcidas. Isso dá uma impressão de magia, de sonho, então torna a série, assim, diferente. Eu nunca tinha visto uma série que fizesse um uso tão grande dessa coisa da aberração cromática, e eu achei que eles usaram muito a favor deles e ficou incrível. A série é bem sombria, ela não tem nada a ver com a série antiga. Ela tem uma trama bem interessante, deixa vários pontos abertos para a segunda parte que vai vir. Uma coisa que eu queria comentar é que a química do casal é incrível, do Harvey e da Sabrina, né? É incrível, eles são uns amores, os atores são muito bons, eu gostei muito deles. Tem uma cena deles na floresta que é muito delicada, muito bonita, sério. Na verdade, todos os atores da série são muito bons, mas os protagonistas estão de parabéns. Bom, se você se importa com spoilers, eu sugiro que você pare o vídeo por aqui, vá assistir a série e depois volte aqui, porque agora eu vou começar... Tem um bicho aqui? Agora eu vou começar a comparar a série com as HQs, então eu vou falar várias coisas que aconteceram na série e explicar vários acontecimentos, falar bastante sobre os pais dela, o que na verdade aconteceu, sobre a professora Warwell, sobre as tias, sobre o primo Ambrose, sobre Riverdale, o que tem de conexão e enfim. Porque na série a gente sabe que Riverdale só é mencionado, né? Mas nos comics não é isso que acontece. A HQ começa nos contando da infância da Sabrina. Então a gente fica sabendo o que que real aconteceu com os pais dela. A gente descobre que o pai dela, na verdade, é um desgraçado, que roubou a Sabrina da mãe dela e largou a mãe dela num hospício, porque ele fez uma magia com ela, deixou ela louca e largou ela num hospício e foi embora com a filha. Só que por ele ter se apaixonado por uma mortal, o Coven, que ele fazia parte, prendeu ele dentro de uma árvore, pra sempre. Não quer dizer que isso que aconteceu na comic é o que vai acontecer na série. Porque tem outras coisas que aconteceram na comic e aconteceram na série que tiveram uma pequena divergência, mas também tem outras coisas que eles criaram uma história nova na série. Então, assim, não quer dizer que porque aconteceu isso na comic vai acontecer na série. Porém, na série a gente tem uma questão em aberto com relação aos pais dela, porque ela sabe que eles sofreram um acidente de avião. Mas toda vez que ela toca nesse assunto, as tias dela desviam do assunto ou alguém fala, é, foi muito triste aquele acidente e, tipo, não falou mais nada pra ela. Então, no fundo, ela tem na cabeça dela, tipo, será que foi isso mesmo que aconteceu com meus pais? Pode ser que, pra série, eles tenham criado que realmente só aconteceu um acidente, só que ficou muito vago isso, assim. Então, o que acontece nas comics com os pais dela é isso. Nas HQs, quem morre, na verdade, é o Harvey. Não existe o irmão dele. Só que até a oitava HQ, que foi a última que foi publicada até agora, não mostrou quem que ela matou em sacrifício pra poder trazer o Harvey de volta. Até porque ela descobre depois que ela precisa matar alguém pra poder trazer ele de volta. Só que ele volta sendo outra pessoa. Ele, assim, ele volta corpo de Harvey. Assim como o Tommy voltou na série, ele voltou o corpo dele, só que sem alma. No caso, Harvey volta com a alma do pai da Sabrina. Sim, a Sabrina sem querer ressuscita o pai dela no corpo do namorado dela. Eu sei que isso parece um pouco confuso, mas até a oitava HQ, ela também não descobriu ainda que o namorado dela, na verdade, tá com a alma do pai dela no corpo. Então, eu não sei ainda o que vai acontecer. Mas, aquelas três irmãs da escola de bruxas, elas não existem na HQ. Na verdade, essa escola de bruxas não existe na vida da Sabrina. Quando ela era criança, ela estudava numa escola de bruxas, mas ela não gostava, porque tinha uma garota que fazia bullying com ela. Uma das tias dela vai lá e dá uma lição na garota. A garota nunca mais atormentou a Sabrina. Ela cresceu, ficou adolescente. E eles se mudaram pra Greendale e foram morar nessa casa igual a da série. Só que essa escola de bruxas não existe nas HQs, pelo menos até agora. Ela nunca foi apresentada. Então, a Sabrina só estuda na Baxter High mesmo. Quando ela se mudou na adolescência, que ela conheceu o Harvey e o primo dela, Ambrose, ajudou ela a fazer ele se apaixonar por ela. Ele deu pra ela uma poçãozinha do amor, pra ela dar pra ele. Tipo aquela que a Tia Hilda dá na série pro Luke. É mais ou menos a mesma coisa, só que é pro Harvey. Só que assim, ela só ia funcionar se o Harvey já tivesse alguma chance de ter um sentimento pela Sabrina. E ele tinha então, ele se apaixonou por ela. O primo Ambrose, ele na verdade não é um preso domiciliar na HQ. Ele vai pra casa da Hilda e da Zelda como uma chance de reeducação que ele tem. Ele não é obrigado a ficar lá dentro. Inclusive, ele tem dois familiares, não um só. Que são duas cobras, que na HQ de número 6, conta a história dessas cobras junto com a história do Salem. Eles contam um pro outro, assim, tipo, o que aconteceu com eles na verdade. Porque nas HQs, os familiares não são goblins. Nas HQs, os familiares são pessoas que estão, de alguma forma, presas a esse mundo ainda. E elas assumem a forma de animais pra ajudar bruxos e talvez conquistar sua liberdade. Nas HQs, a Sabrina também foge do batizado dela, só que é porque o Harvey viu ela lá no meio da floresta com as bruxas. Então ele fica assustado, ele pergunta o que que tá acontecendo e a Sabrina sai correndo atrás dele. É assim que ele é morto porque as bruxas vão lá e pegam ele, matam ele. Ah, e elas manipulam a cabeça dos policiais pra eles acharem que foram os criminosos lá que mataram o Harvey. O Harvey foi até a floresta por causa da Maiden Satan. Ai, ai. Na HQ, ela tem uma trajetória muito parecida com a série, assim, de ser uma coisa e parecer outra. Mas tem uma coisa sobre ela na HQ que até agora na série não apareceu. Não sei se vai aparecer, mas quem sabe. Na HQ, a Maiden Satan, na verdade, era a namorada do pai da Sabrina, do Edward. E ela, quando descobriu que o Edward tinha se apaixonado por uma mortal, no caso a Diana, que é a mãe da Sabrina, ela foi lá e se suicidou e ela foi parar no inferno. Ela voltou pra Terra por causa de ninguém mais, ninguém menos que Veronica Lodge e Elizabeth Cooper. Sim, a Veronica e a Betty de Riverdale, elas participam das comics e elas estavam tentando invocar a Sacabas, só que elas, sem querer, acabam invocando a Maiden Satan e elas deixam a Maiden Satan lá no meio da floresta, saem correndo porque elas se assustam com a cara da Maiden Satan. E a Maiden Satan, ela vai até um acampamento, ela acha uma jovem bem bonita, ela rouba a face da jovem bem bonita. É por isso que, quando a professora pega ela e dá carona, ela vê uma jovem bonita que tava meio perdida na estrada. Eles deixaram isso meio que sem explicação na série, mas na HQ, essa é a explicação. E a professora original da HQ se chama Miss Porter e ela é professora de teatro, então eles falam bastante sobre a peça que eles estão fazendo e tudo mais. Inclusive, é a Veronica e a Betty que ajudam a Sabrina a trazer o Harvey de volta, que na série a gente tem as três irmãs e a professora Wardwell, que é a Madame Satan. Aquela maçã que vê o futuro, sabe? Que ela morde pra tirar dúvidas se ela vai assinar o livro ou não. Ela não existe nas comics, assim como o julgamento dela, elas falam que esse julgamento vai acontecer, só que ele não acontece, então não existe o personagem do advogado, apesar de eu ter achado ele muito, muito legal. Ele e o personagem do Ambrose, acho que são os personagens que eu mais gosto na série, além, é claro, da Sabrina e do Harvey. Eu gostei muito da construção de personagem que eles fizeram pro Harvey. Nas comics ele é tipo um aleatório lá, ele só namora com a Sabrina, ele é meio chato, ele fica pressionando ela porque ele quer transar com ela. Só que, tipo, na série ele é muito legal, ele é um cara bacana, ele tá sempre ali com a Sabrina. Achei legal que eles colocaram o irmão dele pra morrer, porque eu acho nada a ver esse Harvey super legal da série ter um destino meio idiota, que foi o destino do Harvey, né? Assim, pra série teve a importância da morte dele com relação ao negócio do voodoo, das bruxas e tudo mais, só que, assim, o Harvey não merece morrer daquele jeito. Aí eu curti muito também o personagem do Nicholas, só que eu não sei o que ele pode aprontar, porque como não existe essa escola nas comics, eu não sei o que pode vir dele por aí, mas eu espero que ele tenha um bom desenvolvimento pra segunda parte. Ah, a Sabrina, de fato, conforme ela vai ficando mais poderosa, o cabelo dela vai ficando mais branco, eles comentam isso várias vezes nas comics, e a gente vê no último episódio da série que ela tá com o cabelo bem branco. Ah, o Stolas, que é o familiar da Maiden Satan, nas comics ele, na verdade, se chama Morten, ele foi um cara que a Maiden Satan fez lutar até a morte pra pagar uma bebida pra ela num bar, e depois ele vai lá servir ela pra ver se ele consegue passar por outro plano. Uma curiosidade, ali onde a Sabrina estuda as artes das trevas dela, tem na frente, na fachada, escrito Gehenna Station, Gehenna Station, enfim, essa palavra significa inferno. Ela é muito mencionada nas comics, porque a Maiden Satan fala que ela estava em Gehenna antes dela voltar pra Terra. E a batalha final que aparece na série contra as bruxas, as 13 bruxas, na verdade, nas comics, até agora, essa batalha foi da Sabrina com as tias dela, porque elas ficam muito revoltadas, que elas descobrem que a Sabrina praticou a necromancia, então elas vão lá e começam a lutar com a Sabrina e tal, e termina meio assim no ar. Eu tive uma visão muito diferente da série, de alguns pontos, porque eu li as comics, então, assim, algumas coisas eu meio que sabia que ia acontecer, tipo, eu sabia que a professora Wardwell ia ser sacana com a Sabrina, porque eu sabia que isso acontecia nas comics, e eu tava esperando toda vez que ela entrava no negócio. Assim, eu sei que deixa subentendido que ela é má no começo, quando ela mata a professora original, né, mas só que na trajetória que eles dão pra ela na série, dá a entender que talvez ela vá ficando boazinha em alguns momentos, que ela fica meio comovida e tal, só que nas comics ela o tempo inteiro é muito ruim, sabe, Então, eu achei até que não fosse mostrar a cara dela de verdade como mostra no último segundo de série, porque ela é bem feia, assim, o desenho dela nas comics. E eu tive essa visão diferente, assim, mas eu acho que quem não leu teve mais surpresas do que eu tive, assim. Mas, de qualquer forma, a série é incrível, é muito legal, e os comics também são muito legais, e, de certa forma, são um bom complemento. Não sei se são todas as linhas que a comic segue, que elas serão seguidas na série também, até porque tem várias que não foram seguidas, como, por exemplo, quem morreu e o irmão do Harvey e não o Harvey. Mas, por exemplo, a história dos pais, ou da Mayra no Satan, podem ser ainda introduzidas na série, então vamos acompanhar. Se você tem alguma dúvida que eu não respondi aqui, se tem algo que pra você ficou em aberto e que talvez eu tenha esquecido de mencionar aqui, comenta aí embaixo, eu vou adorar responder. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima!